Ongangarnapathai, namaham Namaste aí pessoal, estamos chegando a uma nova série onde a gente vai falar, a partir da live que a gente fez, 2020, conjunção planetária Júpiter-Saturno o efeito desse acontecimento que está mais ou menos de 11 de maio de 2020 até setembro a gente falou nessa live de uma hora, bastante sobre a energética disso agora a gente vai falar nessa série, que vão ser 12 vídeos o efeito disso em cada um dos 12 pavilhões, dos 12 bavos ou do que é traduzido como 12 casas e a ideia é que você, digamos assim, tenha uma visão aproximada do que que eventualmente está acontecendo isso dentro do teu mapa mas veja bem, isso daqui não é exatamente uma consulta então pode ser que coisas que eu vou falar, por exemplo, quando eu estiver mostrando agora o desenho você ache que isso está acontecendo na tua casa 1, mas pode estar acontecendo na casa 2 pode estar acontecendo na casa 12 alguns detalhes só pelo fato de o Graha, o Júpiter e o Saturno estarem aparecendo ali isso não necessariamente vai ser aquela casa 80% das vezes vai acabar sendo mas se você escutar o do 1 e parecer que é mais do 12 ou do 2 não se preocupe, isso pode acontecer também essa série não necessariamente você precisa assistir todos os vídeos mas a gente vai procurar fazer isso de uma forma interessante de maneira em que mesmo que você não tenha isso em todas as casas você entender como funcionam esses 12 pavilhões é um bom mote para quem gosta de estudar de outros e para quem é curioso, quem está querendo conhecer um pouco mais a gente também vai ter uma parte extra de aromaterapia que a Aratina vai trazer para vocês e por hora é isso estamos aqui com um Yantra fazendo parte da nossa decoração de hoje estamos vestidos de Saturno em homenagem ao nosso Shani que é o patrono dessa nossa tacada de 12 vídeos e esse vídeo também faz parte da divulgação do Relógio do Karma onde a gente vai fazer a próxima turma de módulo 1 começando provavelmente meados de julho de 2020 se você estiver assistindo esse vídeo depois e tiver interesse em estudar com a gente também na descrição do vídeo vai ter o link do formulário do curso etc além dos 12 vídeos que eu vou falar a partir de cada uma delas a Aratina também vai falar de mais 3 vídeos de aromaterapia então só para concluir essa primeira parte é importante ressaltar que esse sistema de casas que a gente vai estar usando aqui é um treco chamado Shripati ou sistema de casas desiguais aonde não necessariamente tudo que está naquele quadrado vai ser necessariamente a casa 1, 2 e 3 mas esse desenho que a gente vai ver ele tem a ver com o que é chamado de sistema do norte da Índia ele aproximadamente diz cada uma das casas esse 1 que a gente marcou aqui para o primeiro vídeo vai ser a base e depois a gente vai botar 7, 10, 4 e aí vai fazendo outras casas bom, então isso é um aviso inicial e a partir de agora a gente vai começar o primeiro bava está no bava e depois vai adiante ok? omgumgurabe namaha ok? 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 ok?